Lá está preparado para a movimentação, Sálvio, grande subiadela, por parte dos cerca de 30 mil espectadores que aqui estão. Vamos nesse pé direito, Sálvio. Vamos lá inaugurar o marcador, Sálvio. Lá está ele a tomar balanço, a vir até perto da linha, limite da grande área. Vai bater de pé direito, vamos ver. Está altruizado. Eu vou gritar gol do Benfica. Vai bater para a bola, vai atirar, atira o gola. Guarda-lheiros para um lado, a bola para o outro. A Osvaldo Minuto e Nalguna o marcador, no estádio olímpico, Sálvio, Benfica. Boa! É do Benfica! É de Sálvio! A bola foi para a direita, o guarda-redes para a esquerda. Inaugurado o marcador, em Kiev, na capital da Ucrânia. 9 minutos e meio a caminho dos 10. Tome nota. De grande prioridade marcou Sálvio. A Dinamo de Kiev, 0. Benfica, 1. Sálvio! É claro que o Benfica não dispõe, por exemplo, de um jogador com a qualidade de André Horta para a construção na primeira fase. O Pizzi tem andado a procurar construir, mas também as coisas não lhe estão a sair bem. Sálvio, dentro da grande área, vai fazer a assistência ao remato do Servi. Pode marcar o Benfica, golo! Servi! Benfica, golo, 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 golo! Há um primeiro remato do Argentino. O corte da defesa do Dinamo. O segundo remato de pé esquerdo. Foi uma espécie de grande penalidade, porque foi nessa zona que foi feito o remato. Goal! O levo em pica! Servi! De pé esquerdo a fuzilar o guarda-redes. Arturo Rutco. E foi na faixa central. Foi no corredor central. Aqui o argentino ex-losário central. Apareceu a faturar. Estamos agora a caminho. Com os primeiros 10 minutos já esgotados. Nesta segunda parte. Mexeu o marcador no estádio olímpico de Kiev. E mexeu para o Benfica. Dinamo 0, Benfica 2. Marcou o Servi.